Fala galera, hoje nós vamos conhecer uma modalidade que se confunde com a história da humanidade. Afinal de contas, o barco a remo era utilizado antigamente como meio de transporte e isso se transformou e foi evoluindo até se tornar um esporte propriamente dito com competição e tudo. Hoje o destaque é o remo. Olha o esporte aí! O remo faz parte do programa olímpico desde os Jogos de Paris, em 1900. Na Olimpíada do Rio, em 2016, foram disputados 14 eventos entre homens e mulheres e divididos por categorias, de peso ou número de tripulantes, podendo ter provas individuais, em duplas, em quartetos ou mesmo com equipes de oito remadores e um capitão. E se a elite do esporte utiliza barcos de fibra de carbono cheios de tecnologia, a história do esporte é tão rica quanto. Em Campinas, o Clube Campineiro de Regatas e Natação mantém a tradição dos remadores, que já dura 100 anos. A casa de barcos do clube, às margens do rio Atibaia, guarda relíquias, como o Campineiro 3, embarcação de madeira que coleciona aventuras. É uma embarcação que representa muito para a cidade de Campinas e, pelo orgulho nosso do Clube Regatas, ela é a nossa embarcação e tudo iniciou aqui. Nós hoje nascemos aqui praticamente em 1918, em dia 28 de abril, e logo em 1929 nós tivemos a primeira embarcação que saiu aqui com catraia até Piracicaba. Como antigamente, os amantes do remo da cidade se reúnem no clube semanalmente para praticar o esporte. Aos 77 anos de idade, Luiz Macedo esbanja vitalidade em seu barco. Eu pratico há pelo menos uns 40 anos, né? E o que isso te traz de benefício para a saúde? Ele traz todo tipo de benefício, tanto na parte de passeio, esporte, lazer. Então é um esporte completo, né? Todo corpo se beneficia do esporte do remo. O amigo Beto Rebola compartilha histórias e a paixão pelo remo, uma modalidade, segundo ele, bastante completa. É um equipamento que você faz o exercício completo. Perna, braço, corpo inteiro, entendeu? Então eu acho que para a pessoa que quer praticar um esporte, o remo está perfeito. Em competições oficiais, as provas são disputadas em lagos ou raias próprias, geralmente construídas para esse fim. Por outro lado, o remo pode ser praticado em rios, mas o remador tem que lidar com os animais, como os patos, e principalmente com a correnteza. Então a gente tem essa preocupação, porque até mesmo aqueles que praticam o remo e que sabem remar, tem que tomar os seus devidos cautelas nessa hora. É claro que eu não ia perder a oportunidade de estar dentro de um barco, né? Então vamos remar junto aqui com o Luiz. Na verdade, é ele que está fazendo todo o esforço, só estou de carona. No barco, a sensação é de harmonia com a natureza. Aliás, a responsabilidade ambiental é um dos valores do esporte, ensinados desde a base, geração após geração. O principal é a natureza, né? Está sempre em contato com a água, cachoeira, corredeira. Então é um prazer estar remando, né? Bom, eu já peguei a minha carona aqui e na próxima semana a gente volta com mais óleo esporte aí. Até lá, tchau!